Oruan foi abordado pela polícia em Portugal e o policial falou que a equipe do Oruan tem que acompanhar ele. O que nós fizemos? O que nós fizemos? O que nós fizemos? O que nós fizemos? Não tem nada de errado não, chá. Não vai com nenhum lugar não. Acompanhar, caralho. Aí, grava eles. Aí, ó. Adi. Você vai parar de filmar a cara? Você vai parar de filmar a família? Mas o que os cara fez? O policial nem fala o que ele fez ali. Ele ficou sem resposta. E o policial seguiu ele ali. Falando que ele vai por bem ou por mal. E a equipe toda do Oruan ali com ele. A Feuvalência está ali. Então é isso. Oruan preso agora em Portugal.